Para editar um destino, clique no menu Destino. Informe o município ao qual o destino é vinculado. Clique na ação Editar. Selecione o menu Informações do destino. Localize o destino e clique na ação Editar novamente. Agora, busque o campo que deseja editar. Informamos que todos os campos são passíveis de edição. Edite as informações que julguem necessárias. Lembre-se de orientar o ano referência da inclusão de formações. Certifique-se que o máximo de campos tenham sido preenchidos, a fim de facilitar consultas e promoções do Ministério do Turismo. E clique em Salvar.